Obrigado, Geraldo, Kit Caxias. Próxima instalação do Kit Caxias, desembarque para o direito do segundo espaço. Tremando o Kit Caxias e Bacchar. Auxítenes e Bacchar. Quimps de magra de uma pança. O Kit Caxias e Bacchar. Tremando o Kit Caxias e Bacchar. Auxítenes e Bacchar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.